Bem, rapaziada então, sobre o que o Rafa falou realmente, eu sou totalmente, agora sim eu vejo que tem verdade no que está sendo dito, e sobre o que ele falou sobre o meu corte, sim, o corte que eu fiz foi o intuito mesmo de provocar Rafa, senão você também não estaria aqui eu não estaria ganhando isso daí, eu sou da política entendeu, é isso é uma tática mesmo justamente pra chamar a atenção, entendeu pra o meu vídeo que realmente eu falo o conteúdo, tá onde eu coloquei mesmo uma sátira sobre os R$35,00 é justamente uma coisa porque todo mundo eu, você, eu acho que quem tem um pouco de ciência, sabe quem não vai passar tanto que eu trouxe um vídeo, onde eu quero explicar pra você, por isso que eu falo eu não estou contra você, eu não sou contra o que você está lutando, tá, mas algumas pessoas, sim eu vou deixar claro agora o que você vai entender, o que eu trago tudo que eu trago, você pode constatar eu trago as fontes, trago os dados e você vai poder constatar na raiz você sabe quem é Paula Freitas de Almeida só balança a cabeça você sabe quem é, né foi, ela foi, esse nome foi citado ontem na sua live pelo Nicolas, tá ela é coligada ao PT idealizadora da reforma da reforma que está sendo vetada agora que vocês estão pedindo manifestação então, só vai guardando o tópico que você vai entender ela é militante do movimento de luta contra a classe ela é uma pessoa com viés totalmente voltado para o nosso governo atual e está idealizando toda essa reforma que está sendo feita para os motoboys é isso que eu sou contra eu sou contra uma pessoa se você for dela ela nunca nunca subiu numa moto ela nunca sabe o que quer rodar nesses 40 graus que hoje em dia estava batendo entendeu eu vivo exclusivamente da moto eu não ganho muito dinheiro com canal eu não ganho dinheiro com corte nada eu tenho um canal monetizado até no no TikTok tudo, mas isso daí não mantém a minha casa tá possivelmente pode vir a manter mas eu vivo há 18 anos o único exclusivamente da moto entendeu e você vê uma pessoa como a Paula de Fritas de Almeida tendo como sendo idealizadora da reforma isso me bate muito eu sou motoboy aí você vê o Nicolas alinhado com totalmente essas pessoas que nem vamos super sabe quem que é Fábio Franco hein Nicolas hein o Ralf sabe quem é Fábio Franco é só esse ponto que eu acho que a gente deveria trocar ideia por isso que eu estou trazendo luz para você entender como com quem você está lidando Fábio Franco ele é filiado ao PT e essas são as palavras dele você pode ver buscar aí pelo Twitter arroba Fábio Franco Floripa o Nicolas merece todo o nosso apoio foi sustentar para sustentar CLT como enquadramento jurídico para os motoristas e entregadores plataformizados essa é a luta deles esse cara é também filiado ao PT aí você me diz Denise Pessoa você conhece quem que é Denise Pessoa Denise Pessoa deputada federal pelo PT no Rio Grande do Sul você sabe então tá claro que tudo que vem se orquestrando né que o Nicolas tá lutando é pra gente ter uma fazer aquela manifestação o governo ganhar legitimidade pra poder bater no no iFood nas plataformas e sabe o que o governo vai ganhar com isso você sabe ou não sabe você acabou de falar mas você sabe você vai ver eu vou pedir agora pro nosso amigo colocar o vídeo porque você vai entender completamente que essa luta não é pela gente cara 30% do seu do seu salário vai passar pra ir pro bolso do Lula esse é um capso e nós vamos falar sobre o projeto de lei que o Lula vai indicar sobre a questão de regulamentação de plataformas de aplicativos vai todo mundo ganhar menos sabe quem é que vai ganhar dinheiro com essa reforma aqui eles estão dizendo que vão proteger o trabalhador que vão botar um valor mínimo da hora e você vai ter uma garantia de um valor mínimo por hora olha só o governo te protegendo só que eu vou explicar pra vocês aqui como é que isso tudo vai ser pago por você mesmo você vai ganhar menos pra bancar esse tipo de coisa aqui bom essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba ancapsubot eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo inscreva aqui no canal então o governo Lula sempre deixou claro que vai querer regulamentar o trabalho pro aplicativo por que isso? porque tem algum problema alguém está reclamando disso? não, ninguém está reclamando o pessoal que gosta de trabalhar com o aplicativo está ganhando bem o pessoal que não gosta de trabalhar com o aplicativo não está trabalhando com o aplicativo é só trabalhar com outra coisa ninguém é obrigado a trabalhar como Uber ou como entrega e coisa e tal ninguém está reclamando mas o governo o governo está preocupado com isso por quê? porque o governo é o que eu falo pra vocês a CLT é um grande pacote de impostos tudo ali é imposto tudo ali ajuda o governo arrecada mais dinheiro pro governo e aí os aplicativos estão fora disso então o governo está arrecadando menos porque tem menos gente empregada CLT o governo quer destruir o trabalho em aplicativo é isso que eles querem e vão conseguir com isso daqui porque olha só o governo está preparando um PL com 27,5% de contribuição de INSS e fixa o valor mínimo por hora mas hora efetivamente trabalhada parece que os sindicatos dos entregadores queriam hora logada no aplicativo tinha que ter o valor mínimo por hora logada no aplicativo a porra aí você loga no aplicativo vai dormir e não aceita corrida nenhuma e coisa e tal e o cara tem que te pagar um mínimo por hora não tem lógica nenhuma isso então isso eles tiraram aliás não tem lugar nenhum do mundo isso não faria nenhum sentido esse tipo de coisa a hora que é a hora efetivamente trabalhada aí só que eles falam isso daqui não está vendo você vai garantir que você vai receber um mínimo por hora não sei o que lá vai melhorar pra você não, não vai eu vou te explicar porque que não vai porque no momento que ele aumenta o valor da hora vai ter menos gente contratando o serviço o motorista do Uber beleza a hora que você trabalhar você vai estar ganhando aquele dinheiro mas o que vai acontecer no final das contas o valor do Uber vai subir pra quem é usuário como eu eu uso o Uber eu chamo o Uber e pra quem é usuário como eu vai ficar mais caro então vai ter menos menos oportunidades que eu vou usar nas vezes que eu não achar que está caro demais eu vou acabar fazendo outra coisa pedindo um táxi ou pegando um ônibus ou fazendo outra coisa muita gente que hoje usa o Uber vai deixar de usar porque vai ficar caro aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que está se organizando pra pegar um Uber cedo de manhã ao invés de pegar um ônibus junta duas, três pessoas paga um Uber do bairro deles até o centro acaba sendo mais barato do que todo mundo ir de ônibus e o ônibus muito menos confortável o Uber mais confortável coisa e tal uma maravilha aumentou o preço do Uber de repente não vai ficar mais não vai ser mais interessante não vai dar mais pra fazer isso então você você como Uberista quem trabalha vai ter menos corridas então repara ele está aumentando o valor da hora mas nada garante que você vai melhorar em termos de rendimento ao contrário existe a possibilidade de você ganhar menos porque vai ter menos corridas no total isso sem contar desses 27% de NSS que vai direto pro governo o que eles estão querendo fazer aqui é isso as plataformas até sugeriram isso não a gente cobra coisa e tal aí eles fazem aquela papagaiada de que não a plataforma vai pagar 20% e o motorista é 7% pra dar aquela ideia que não quem está pagando é a plataforma não é o motorista eu já expliquei pra vocês que não faz diferença meu amigo quem é que está pagando esse valor incide sobre o valor do pagamento do motorista o valor do pagamento do empregado então é o empregado que paga porque no final das contas vai encarecer o trabalho dele no final das contas vai sair do trabalho dele ele vai acabar recebendo menos sempre e mesmo você fala mas não vai receber menos porque vai ter um valor mínimo da hora é mas ele vai ter menos horas sendo chamado vai ter menos serviço menos gente chamando o serviço dele ele vai receber menos isso é matemático é lógico a única pessoa que vai estar ganhando com isso daqui é o governo como acontece sempre o governo vai estar ganhando de duas maneiras primeiro vai estar ganhando dinheiro 27% 30% já bora pra pensar do que você trabalha hoje 30% do que você faz hoje vai pro governo agora vai pra ajudar o Lula então Então...